O que é que a gente começa a trabalhar com a meta de redução de 6% tanto nos crimes violentos tratais intencionais, que envolvem homicídio, latrocínio, feminicídio, das ocorporal cílias de morte, como também nos crimes contra o patrimônio. Como está previsto no nosso plano estadual de segurança, um sistema integrado de metas, que são as metas, que são as operações integradas, que querem reduzir os tais estatísticas do Estado. Então o objetivo é que a gente possa reduzir 6% ao ano. Esse plano funcionando, como é um plano decenal feito nos próximos 10 anos, a gente pretende, ao final de 10 anos, alcançar o nível de criminalidade aceitável pela Organização das Comunidades, que é um número inferior a 10 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes.